Vamos nessa então, porque após inúmeras divergências, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se encontraram hoje para tentar uma reconciliação. O encontro será um jantar na casa do ministro do TCU, Bruno Dantas, relator das matérias referentes a Guedes e interlocutor de Maia, que também está na tentativa de aproximar o ministro e o deputado. A conversa de Maia e Guedes vai tentar destravar a agenda legislativa da economia brasileira. A expectativa de Maia é viabilizar a reforma tributária. O presidente da Câmara disse que o ministro impediu essa proposta ao nunca mandar a nova CPMF para o Congresso Nacional. Devem participar do jantar também os senadores Renan Calheiros, Cátia Abreu e o líder do governo no Senado, Fernando Coelho. Durante um café da manhã, hoje o presidente Jair Bolsonaro pediu a aliados e ministros para focarem nas convergências e diminuírem as diferenças. De acordo com assessores palacianos, Bolsonaro vai atuar como bombeiro para acabar com as disputas internas e cessar desentendimentos entre ministros e o Congresso Nacional. O encontro de hoje cedo contou com a participação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho e o relator da PEC Emergencial, senador Márcio Bittar. Vou começar ouvindo você, Luiz Carlos Azedo. A palavra é sua. Eu acho que nós estamos vivendo aí um momento novo no governo Bolsonaro. Tem dois aspectos. Um aspecto muito positivo é o fato de que ele optou pela política. Ele saiu daquela linha de confrontação com os demais poderes, que colocava em risco a democracia, a institucionalidade da República. Isso é positivo, né? Agora, isso não quer dizer também que, pelo simples fato de ele estar fazendo política, as pessoas devam concordar com a forma como ele está fazendo isso ou com os objetivos que ele tem. Mas o fato é que ele está tentando estabelecer relações com o Congresso que sejam produtivas do ponto de vista dos interesses do governo. No caso dele, o principal interesse é aprovar a renda cidadã e encontrar um caminho para financiar essa política de transferência de renda sem colocar em risco a sua responsabilidade fiscal. Ele sabe que ele não pode atravessar o teto. Precisaria de um jeitinho aí para fazer alguma coisa parecida com isso. Então, ele está tentando estabilizar essa relação com o Congresso. E o confronto do Rodrigo Maia com o Guedes e vice-versa, né? Esses confrontos, eles perturbam, né? O curioso é que o Rodrigo Maia tem muito mais proximidade do Guedes do ponto de vista da política econômica do que das propostas que estão sendo defendidas pelo Rogério Marinho e pelo Márcio Bittar, do ponto de vista da identidade dele com relação à política econômica, né? O Rodrigo Maia é um político liberal e ele tem posições de princípio que até agora ele tem sustentado, tipo não permitir aumento de impostos, né? Tem certas questões que envolvem a política econômica em que ele tem projetos em tramitação no Congresso que ele defende, como é o caso, por exemplo, do projeto de reforma tributária. Ele também tem lá as suas posições com relação à reforma administrativa, porque o lobby das corporações incide principalmente sobre ele, né? E sobre a Câmara. E essas contradições são naturais na política. O que não é natural é não saber lidar com a divergência, lidar com a negociação. Isso um pouco é fruto da inexperiência do Guedes como um ser político. Ele era um tecnocrata que foi para o governo com muito poder e que agora está tendo que fazer política, está tendo que aprender a fazer política. Muito bem. Thaís Oema. É verdade, Paulo, que o que o Azedo falou é verdade, tem muito mais em comum entre o Rodrigo Maia e o Paulo Guedes do que, por exemplo, entre o Paulo Guedes e o Rogério Marinho, pelo menos do ponto de vista da doutrina econômica. Guedes e Maia são liberais, então deveriam se dar melhor. E até já se deram. Num tempo que hoje parece muito distante, mas que foi bem aqui no ano passado, eles se deram muito bem, ou razoavelmente bem, na reforma da Previdência, por exemplo. Quem não se dava bem naquela época, aliás, se deu muito, mal, criou uma crise danada com o Rodrigo Maia, era o presidente Bolsonaro. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou mesmo a funcionar como um algodão entre cristais na relação entre os dois, o presidente Bolsonaro e o Rodrigo Maia. E também o Rogério Marinho, que agora está aí as turras com o ministro Paulo Guedes, também ajudou muito, estava todo mundo muito harmônico. O Rogério Marinho foi fundamental para azeitar a condução política da reforma da Previdência no Congresso. O Guedes foi grato a ele por isso. Aliás, o Guedes foi muito grato também ao presidente Rodrigo Maia, porque quando tudo terminou, estava todo mundo feliz. E o ministro Paulo Guedes foi lá agradecer publicamente ao Rodrigo Maia, disse que ele fez um excelente trabalho. Bom, então, estava tudo nesse estado. Até aqui, tudo degringolou neste ano. Primeiro, porque em casa que falta pão, como diz o ditado, todo mundo briga. E daí tem outras coisas também. Por exemplo, o fato de que, como citou o Azedo, tem essa inexperiência política do Paulo Guedes, mas tem também o fato de que tanto o Guedes quanto o Maia, eles, em certa medida, disputam o mesmo espaço político. Aí os dois querem ser os interlocutores confiáveis do empresariado, por exemplo. Então, essa é uma outra questão. Outras questões são mais pontuais, por exemplo, as questões da reforma tributária e a CPMF, que veio dividir de vez lá a relação entre eles. Aí começou a troca de acusações, que todo mundo sabe, foi a semana inteira um xingamento para lá, um xingamento para cá. E o Rodrigo Maia chegou a dizer que o ministro Paulo Guedes estava desequilibrado. Bom, aí dá parte do governo, isso na relação legislativa-executiva. Mas lá dentro do governo, só no executivo também nada melhora. Tem essa briga aí que também ficou pública entre o ministro Rogério Marinho e o ministro Paulo Guedes. Os dois também trocaram muitos xingamentos e tudo. E o presidente Bolsonaro, ele ora da força para um, ora da força para outro, e acaba jogando o ministro contra o outro. que parece assim, é uma orquestra ruim, em que cada membro da orquestra quer tocar o seu instrumento mais alto e tudo acaba desafinando. E o maestro, que devia ser o presidente Bolsonaro, dá uma de louco às vezes, manda parar tudo, não se fala mais, por exemplo, em rede da Cidadã, está proibido, depois volta atrás, manda voltar a tocar o projeto, começa a quebrar o instrumento. Então, é assim, uma orquestra desafinada e um maestro que não sabe o que quer, porque grande parte dessas brigas poderia ser evitada se o presidente Bolsonaro fizesse o que é dever dele, que é decidir e arbitrar. E ele está fazendo isso porque ele quer fazer um omelete sem quebrar os ovos, pelo menos no caso da renda cidadã. Você, Josias. A impressão que se tem é que o governo está tonto. E essa tontura provoca um fenômeno que costuma ser letal para qualquer governo, que é o imobilismo. O governo está girando em círculos. No momento, todos os gabinetes aqui de Brasília, eles gastam mais tempo e energia brigando do que enfrentando os problemas. E briga-se pela briga. São brigas que não levam a lugar nenhum. Durante a semana passada, estava em cartaz o pugilato verbal entre o Paulo Guedes e o Rodrigo Maia. No final de semana, o Paulo Guedes já estava trocando farpas com o Rogério Marinho. E a coisa vai ficando monótona porque esses contendores, eles não se poupam insultos e depois simulam as pazes de forma desconcertante. E volta a rodar a esmo até a próxima briga. A distância entre a retórica sempre muito encrespada e a formalização de um rompimento impõe a essas desavenças uma certa ponderabilidade cômica até. O ministro da Economia e os seus rivais, seja o colega do desenvolvimento regional, seja o presidente da Câmara, eles ficam numa posição muito parecida com a de adolescentes que ameaçam quebrar a cara uns dos outros, mas eles demoram tanto para levantar da cadeira que comprometem a seriedade da cena. E essas brigas internas, elas costumam acontecer em qualquer governo. Mas quando elas acontecem, cabe ao presidente de plantão, presidente da República, que está ao volante, definir qual é o itinerário que ele deseja impor à sua administração. O problema é que o Bolsonaro fez uma opção preferencial pela ambiguidade. Ele diz que a palavra final na economia continua sendo de Paulo Guedes, mas flerta abertamente com o populismo eleitoral, que afasta o governo da agenda liberal do ministro. O presidente decidiu transformar o Bolsa Família em Bolsa Reeleição. Ele juntou a fome do pedaço mais pobre da sociedade com a sua vontade de jantar a oposição em 2022. Aí jura que vai vitaminar esse programa social sem furar o teto de gastos. Só se diz isso. Mas ele não define que cortes ele vai fazer no orçamento. Aí todo mundo enxerga os malefícios dessa indefinição. A inquietação do mercado financeiro eleva o custo do financiamento da dívida pública. A instabilidade desestimula os investimentos. Isso retarda a recuperação de uma crise que mantém no olho da rua mais de 13 milhões de desempregados. Então, embora ninguém ignore o óbvio, essa patologia do ringue, da briga pela briga, ela influi no metabolismo do poder. O mundo em volta deixa de ter importância. As pessoas ficam brigando, não resolvem os problemas e o mundo olha meio estupefacto, porque os problemas estão lá e o governo se abstende de enfrentá-los. Fica brigando consigo mesmo.